Fala rapaziada, beleza? Mais um vídeo aqui no canal Que ele não terá Atlântida Fala rapaziada, tanto que o cara é mau Nossa, mau abadão Ele morreu E eu falo sério Pro inferno com suas ordens Não vamos prosseguir com isso Quero falar com o Superman Ninguém fala com o Superman Todos fazem o que ele quer Você vai fazer o que prometeu Ah, não prometi, tá ligado? Nossa, só o Shazam Olha, ele tá com a chafinha agora Ele tá com a chafinha agora Todo poderoso Netuno Que? Não pode derrotar o mortal mais forte da Terra Poseidon vai acabar com você O que eu ia fazer aí? Opa, apanha Opa, apanha O servo, o Shazam Vocês dois são péssimos diplomatas Lá está, senhor Muito bem Então é uma dimensão paralela Para quem trabalha, usurpador A raia negra? O mestre do oceano? Sou o rei de Atlântida Não respondo a ninguém Ao contrário de você Dobre sua língua Você deu seu reino Como um par de botas velhas Para um habitante da superfície O tratado exige que Superman sustente os oceanos da Terra E reconheça nossa autonomia Você deixou seu exército à disposição dele? Uma concessão necessária Está mais para a bajulação? Estou cansado disso Peguem ele Tchau Tudo bem Vamos lá O que é incrível? Job Eu tinha pensado em te oferecer ajuda. Mudei de ideia. Eu tenho pensado em te dar uma nova política externa. Eu tenho pensado em te dar uma nova política externa. Não é? Embora eu tenha colocado lenha na fogueira. Ares. O que faz aqui? Eu me alimento de conflitos. Até hoje estava faminto. Sentia a volta da agressividade e vim atrás da fonte. Fez mais do que isso. Nos trouxe até aqui. Não. Mas posso adivinhar quem foi. Meu fogo não precisa de lenha, Ares. Diga, quem foi? Acha que pode me dar ordens? Acho. E você vai obedecer. Ah. Obrigado. Entra pelo lado. Sua sorte, sua sorte. Ele vai queimar uma beleza. Um peixe fora d'água. Está enfrentando mais do que pode. Aê. Aê. Você está fraco, Ares. O reinado do Superman praticamente eliminou os conflitos. Me deixou praticamente sem poder. Se você não nos trouxe pra cá, quem foi? Aqueles que acabariam com o reinado do Superman. Os insurgentes. Heróis? Somente um. Todos os outros heróis que desafiaram o Superman foram eliminados. Nossa. Ele os matou. E os únicos que restam são os que se juntaram a ele? Além de um pequeno grupo de vilões, cuja lealdade foi comprada ou coagida. Preciso encontrar meus colegas. Estão com os insurgentes neste instante. Me mande até eles. Não. Como chegou aqui? Ares. Não o nosso Ares. Já sabemos. Conheça quem não é o nosso Batman. Estava pensando em como buscar você em Atlantis. Dor de cabeça? Estou tentando evitar uma. É um aprimorador de resistência 5U-93R. Como é que uma pílula... Nanotecnologia kriptoniana. Aumenta a força de tração dos ossos e tecidos em dezenas de vezes. O morcego te conta o resto depois se estiver com problemas pra dormir. Ele pegou a receita com o Superman. Ele a dá para os seus cupinchas. Sim. Encontrei alguns dos nossos gêmeos malignos. Não são malignos. A maioria obedece ao Superman por medo ou acredita que ele tem razão e perdeu a perspectiva. Então você é o único que sobrou. O único não. O que é isso? Como você pode estar vivo? Ele está comigo. Ao contrário do Luthor de vocês, nunca me dediquei a violar a lei. O Superman não suspeita que o melhor amigo dele financia a insurgência. O envolvimento do Luthor é segredo. Os críticos do Superman desaparecem. Funcionários públicos, ativistas, repórteres... Agora que estamos todos aqui, explique por que nos escolheram. E por que não pediram antes de nos puxarem pra cá? A gente estava ocupado. A bomba nuclear não explodiu. A transferência de vocês impediu isso. Como sabia que... Estamos monitorando vocês há algum tempo. Vocês quatro, especificamente. Tenho uma arma pra derrubar o Superman. Um laser baseado em kriptonita que... Pera, uma arma de kriptonita? Se matá-lo, não vai ser melhor do que ele. Não disse matar. Vai incapacitá-lo. Nada além disso. A arma está na parte de caverna. Preciso do DNA de vocês para abri-la. A colera está funcionando. Que bom. A reeducação não ia funcionar com ele. Tem certeza de que não quer que eu fique? Kao, eu sei que não perdeu sua super audição. Está tudo bem pra você? A gente junto? É claro. Eu não estou tentando substituí-la. Eu só achei que... Eu sei. Pode ir. Eu estou bem. Estou indo. Só vim dizer que o Lanterna... Vai entrar. Minha super audição está funcionando. Autoconselheiro, adorei o visual novo da Diana. Uh-huh. Temos um problema. Eu encontrei a irmã gêmea da Diana e alguém que se parecia muito com Oliver Queen e Hal Jordan. Ache-os e qualquer outro que possa estar por aí. Eu quero saber tudo. Valeu pela carona. Você é um cara engraçado. Tem certeza de que a velha gangue vive por aqui? É verdade. Aqui eles estariam mortos. Hum. Cidadãos de quem? Dobre a língua. Maluco. Esquizofrênico. Interessante. Minha fama me precede. Macaquinhos no sótão. Por favor, não vá... Cale-se, palhada. Machucou a perna. Que tal quebrar o pescoço para acompanhar? Nossa. Tá bom, calma aí. Porra. Bom, esse daqui foi o vídeo. Espero que tenha gostado. Se gostou, dá o like. Se inscreva. Ative o sininho. E... Vou até a próxima parte em breve. E é isso. Tchau. 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 Tchau.